O capítulo 15 começa dizendo que a intercessão de Moisés e Samuel não mudaria o que Deus já havia determinado. O destino de Judá estava totalmente selado. E por que Deus havia rejeitado o povo de Judá? A resposta está no verso 6. Tu me rejeitaste, diz o Senhor, voltaste para trás, por isso levantarei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de ter compaixão. Sabe, amigo, Deus nunca toma iniciativa de se afastar de nós. Nós é que nos afastamos dele. Diante deste quadro triste, o profeta Jeremias entra em desespero, admitindo que o peso do ministério pastoral era demasiado para ele. No verso 10, está escrito, Ai de mim! Entretanto, Deus não o deixa sozinho. Verso 11, eu te fortalecerei. E qual a resposta do profeta? Ele honra o chamado que Deus lhe fizera? Verso 16, achadas as tuas palavras, logo as comi. Deus quer que nós renovemos o nosso compromisso e a nossa entrega a Ele. Deus quer que continuemos representando bem o Seu nome diante das pessoas. Está você disposto a fazer isso? Que Deus abençoe você neste desafio e nesta missão. Deus abençoe você neste desafio e nesta missão. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto